Nós temos aqui hoje, André, Busque as Primeiras Coisas. Você vai entender aqui, logo que eu leio o texto aqui, eu sei que você vai entender assim, mas vai encaixar assim direitinho, você vai ver. Como diz o ditado, igual a boca de bode, né? A boca de bode encaixa direitinho. Tá bom, viu? Então vamos lá, Mateus 6,33, que nós temos aqui, que fala assim, Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É muito forte esse versículo, né? Buscai em primeiro lugar as coisas do Senhor, né? Tudo, tudo que você precisa. Se você buscar em primeiro lugar o reino, elas virão logo após. Isso é palavra do Senhor. Há coisas que devem ser esquecidas, outras devem ser relembradas, mas há também aquelas que devem ser buscadas. Vejamos, sob a pressão das coisas urgente, o que devemos buscar em primeiro lugar. Não é? Muitas vezes, né? Em alguns testes que nós aplicamos na clínica, tem uma pergunta que fala assim, você está na prioridade do divino, do Senhor, ou na prioridade do urgente? Que muitas vezes o urgente vai fazer você esquecer de Deus e fazer aquilo ali, muitas vezes você bate com a cara na parede. Porque por ser urgente, você não busca a direção de Deus. E nós temos que priorizar aquilo que é do Senhor. E a palavra que Mateus nos alerta, depois você lê esse capítulo 6 todo, que ele é muito interessante. Ele tem grandes coisas assim, né? Para nos alimentar, inclusive ele fala sobre ansiedade, não é? A ansiedade leva a pessoa a esquecer de Deus ou a não buscar Deus naquele momento. E ela antecipa, não é? E acaba fazendo as coisas erradas e no horário que não é o horário de Deus. Muitas vezes a ansiedade nos leva a adiantar aquilo que Deus está trabalhando ainda. Então você acaba comendo fruto verde. Isso não é de Deus. Deus quer amadurecer o fruto, para você aproveitar todo aquele fruto. Muitas vezes o fruto verde você dá uma mordida e joga o resto fora. Deus quer que você aproveite o fruto todo, se alimenta dele todo. Entendeu? Eu sei que você entendeu e você vai entender mais ainda no caminhar aqui. Nós vamos passar para você. Fique firme e aguarde. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pastores, abençoados. Eu gostaria de uma palavra. Desde que minha mãe dormiu no Senhor, eu me sinto com uma tristeza muito grande. Já faz mais de dois anos. Quando sinto uma alegria, depois vem a tristeza e começa a chorar. O que fazer, me ajudem, fiquem na paz. É 31? Não, não. 81 é o Nordeste. Se fosse 31, estava mais fácil. É. Porque nós temos aqui, toda quarta. Hoje mesmo, nós temos sobre o luto. Olha, depois de dois anos, é um prazo máximo para você já ter curado dessa perda. Então, eu acho que agora você tem que procurar alguém aí para te acompanhar. Tá? A ferida ainda está dentro de você. O sentimento de perda ainda está dentro de você. E muitas vezes, as lembranças vão te trazer essa tristeza. Por quê? Porque essa questão do luto ainda está aberto dentro de você. Então, você tem que superar as fases do luto. E dois anos já dá para superar. Então, algo ainda está te incomodando, que são lembranças do passado. Tem lembranças que você vai ter que enterrar. Você vai ter que resolver essas lembranças aí. O que você pode fazer é começar a orar a Deus, para Deus tirar essas lembranças da sua mente. E realmente olhar para frente. E guardar as coisas boas. Muitas vezes, você tem coisas que você falou que trazem alegria. Mantenha essas da alegria. E não deixe que as tristes venham dentro de você. Porque, normalmente, você vai pensar na pessoa naqueles momentos bons. E a mente vai trazer as lembranças ruins. Se você enterrar essas lembranças ruins, ela não vai trazer essas lembranças mais. Então, você tem que fazer o quê? Cuidar das alegres. E ir julgando elas em cima dessas ruins, que aí você vai conseguir vencer. Mas está na hora já de você vencer, que você já passou da terceira etapa do luto. Com certeza. E nós, aqui no final do programa, nós vamos orar, né? E pedir para que você possa superar isso, sair desse estágio que você está, né? E você começar a romper. Já é, assim, importante você sair desse atual estágio. E você começar a olhar, como o pastor Guerra falou, para as coisas aí que trazem esperança no aspecto de vida, né? Não dá para a gente voltar atrás, você não pode viver lá atrás, né? Agora, é a saudade. A saudade, ela vem, né? Mas, assim, faz parte do processo. A dor da perda, ela já não pode mais existir, né? Mas a gente entende que existem estruturas emocionais distintas para cada um, né? Nós somos diferentes. Tem uns que têm uma facilidade maior, outros nem tanto. Mas você está num prazo, assim, já. Um prazo já para entrar na parte da saudade, né? E não deixar que a dor te oprima e te entristeça, né? Paz do Senhor, pastores. É o nosso amado irmão lá da Academia de Columbar, do Magno. É o Magno. Deus abençoe vocês. Tranquilo. Esse programa cada dia mais e mais é uma benção de Deus em nossas vidas. Mando um abraço aí para o Eduardo, que está aqui assistindo o programa hoje e sendo edificado pela palavra. Estamos juntos buscando o reino de Deus. Amém. Um abraço aí, Eduardo, viu? Deus te abençoe ricamente. Aí, ó. Vai mandar um monte aí para ele. Fazendo exercício. E essa? Prostei aqui para o Eduardo. Amém. Deus te abençoe, viu? Vocês, queridos. Glória a Deus. Vamos lá, Guia? Vamos. Hoje é, devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Nós temos aqui no primeiro tópico, as pessoas não têm tempo para Deus ou pensam que não têm. Elas correm atrás de muitas coisas, né? Dinheiro, trabalho, profissão, lazer. Muitas vezes você vai com a pessoa assim, você fez seu devocional? Ah, eu não tive tempo. Uma vez eu perguntei a uma pessoa que eu estava trabalhando com ela, eu falei assim, Você acorda quando? Ele falou assim, não, eu acordo seis horas da manhã. Eu falei, então acorda quinze para seis. Faça quinze minutos de devocional. Não é? Muitas vezes as pessoas acordam cedo, faz seu devocional de manhã, eu faço o meu. Se eu for olhar, eu não tenho tempo, não. Se eu for olhar e gosto de pessoas, não tem. Mas eu faço o tempo. Você entendeu? Você tem que fazer. Tirar o momento de você ler a palavra, de você orar, não é? Então muitas vezes o que acontece, você vai se falar que não tem tempo para Deus, não é? E Deus está vinte e quatro horas à sua disposição. Você não pode parar meia hora, não. Que foi Ele que te deu. Deus te deu o dia. Quando você acorda, Deus fala assim, eu estou te dando esse dia aqui para você viver bem, viver com sua família. Mas eu quero que você tire um tempo também para mim. Porque Deus ama a família e Ele quer conversar com você. E Deus gosta de conversar conosco. Então você tem que tirar esse tempo para Deus. Inclusive para a obra de Deus, você tem que tirar esse tempo também. Não é? Trabalhar na obra, investir, tenha o tempo. Muitas vezes a pessoa trabalha demais, esquece das coisas de Deus. E esquece que aquele trabalho que ele está ali foi Deus que deu. Entendeu? Aquela vida que ele está prosperando, ele foi Deus que deu. Aquela casa que ele tem, foi Deus que deu. Aquele carro que ele tem, foi Deus que deu. Não é? O ar que nós respiramos, é Deus que deu. Com certeza. Entendeu? Olha todas essas coisas aí. Não é? Porque você vai ver que você tem que priorizar as coisas de Deus. Amém. Amém. Temos aqui a participação. Pastores amados, venho aqui agradecer pelas orações. Por mim, que graças a Deus me sinto melhor após um estresse pós-traumático. Pela restauração do meu irmão, que estava com depressão e pela minha mãe, que está se recuperando da coluna. Deus é fiel, eu sou Adriana de Teresópolis. Eu lembro de você, Adriana. É. Graças a Deus. Que bom, viu? Que notícia maravilhosa. Que o Senhor seja louvado, viu? E ele possa aí verdadeiramente receber toda a glória, porque sabemos que é ele que faz, né? Amém. Amém. Ficamos muito felizes com isso. Rapazes, rapazes de Deus. Ué, olha aí, olha. Cadê o pastor Rogerinho? Saudade dele. Deus continue abençoando vocês. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Rogerinho não está mais conosco aqui na clínica, né? Ok. Graças e paz, irmãos. DDD 73, estava com saudade de vocês e desse programa abençoado. Excelente o tema de hoje. É normal sentir medo, porque eu tenho fé e creio que Deus é soberano e poderoso para fazer muito mais do que pensamos e esperamos. Mas em alguns momentos eu sinto medo se aquilo que tenho orado não for o que Deus quer. E nisso fico ansiosa, me traz angústia. Deus continue abençoando as vossas vidas. E aí, Guiá, o que você acha que a gente pode falar? A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso aí tem a ver um pouco com a fé, não é? É porque muitas vezes você ora e não tem aquela fé que vai acontecer. Aí vem o medo, né, de não acontecer. Aí você fica com o pé atrás com aquilo que você orou. Primeira coisa, você tem que orar e ter fé que Deus está trabalhando naquilo. Se realmente estiver dentro dos preceitos de Deus, estiver na vontade de Deus, você fica tranquilo. Deus vai trabalhar. Aí vem o medo, será que vai acontecer isso? Será que não vai? É aí que você tem que exercitar a sua fé. Porque a fé é crer naquilo que a gente não vê. É crer no abstrato. Eu tenho que crer no abstrato. Se eu não crer naquilo que eu não estou vendo, eu não estou tendo fé. Aí é palpável. Aí não adianta. Eu tenho que crer, inclusive, naquilo que ainda não existe. Deus traz a existência essas coisas do nada. Muitas vezes a gente ora, a pessoa pode até falar assim, mas isso é impossível. Impossível para o homem, mas para Deus não. Então, você tem que fazer o quê? Quando você estiver orando, você vai repreender esse espírito de medo. Isso que está tentando te oprimir. Isso pode ser um espírito que está tentando te oprimir. Você vai repreender esse espírito em nome de Jesus e ficar livre disso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.